Ela morre de arrependimento. Porque, gente, não pode. Eu acho que o maior arrependimento da Najinha foi ter um dia, ter dado chance pro Tiago Ramos, viu? Ah, é aquele momento que os filhos devem ficar falando assim, ai, mãe, te avisei, mãe. Tá vendo? Olha aí, mãe. O que você foi fazer? Pois é, porque o Tiago... Agora tem que aturar, né? Ai, gente, pra variar, por quê? Porque o Tiago Ramos, ele que é ex-fazenda, daí a gente já tira que o perfil da pessoa já não bate tão bem da bola, né? Ele acabou, inclusive, sendo expulso da fazenda, se não me engano, da fazenda 14. O que eu sei, minha gente, é que, de fato, o Tiago Ramos, depois que saiu do reality show, tinha aparecido bastante nas redes sociais, cobrando por mais publicidades, dizendo que a Record só dá chance pras outras pessoas que não têm talento. E ele tá sempre buscando estar na mídia, de alguma forma, justamente pra gerar mais engajamento. Dessa vez, quem não escapou do engajamento foi a Neymã, a Nadine Gonçalves. Pois é, eles que tiveram um relacionamento em 2020, ainda dão o que falar, porque o Tiago Ramos expôs, há poucos meses atrás, inclusive, a gente deu essa notícia aqui no programa da tarde, que a Nadine teria traído ele quando eles namoravam. Inclusive, seria até um cozinheiro do próprio Neymar Júnior. O fato é que ele ressurgiu agora, falando novamente, não só sobre traição de Nadine, como também o que ela fez pra que ele se apaixonasse por ela. Vamos conferir, então, a fala do Tiago Ramos. Olha, é cada uma que essa cara aguenta, viu? Ai, Jesus, vamos acompanhar. Ai, meu Deus, não aguenta, vamos. Ó, gente, como é que esse tempo todo, eu sei que eu errei, meu Deus, mas como é que esse tempo todo eu tô me humilhando pra alguém e tô tentando mostrar algo, falando as paradas, as coisas, e eu descobri agora outra parada dessa mesma pessoa, rapaz, que tá com outro cara, beleza, mas que tava com outro cara enquanto estava comigo. Namorar, meu irmão. Agora vocês vão ver quem é o Tiago. Relaxa. Eu não acredito nisso, não. Olha, não existe amor nenhum no meu coração mais. Existe só ódio agora. Meu irmão. E o f*** sabe o quê? É que pessoas que estavam ao meu lado... É isso, viu, gente? Ele recentemente participou de uma entrevista que ele revelou. O que é que ela fez? O que é que a Nadine fez pra deixar esse rapaz assim, Marisa? Ele, na verdade, isso deixou no ar. Ele tava participando, dando uma entrevista, e ele disse assim, olha, não é por causa de dinheiro. Todo mundo pensa que foi por isso. Eu jamais, viu, Tiago? Pensaria que você teria envolvido com ela por causa de dinheiro. Meu Deus, longe de mim. E aí ele continuou. Ele diz assim, foi porque ela é uma mulher linda, e o que ela fez comigo, ninguém precisa saber. Fez um novinho de 20 anos, porque na época eu tinha 20 anos, 22 anos, se apaixonar por uma coroa, que segundo ele, ele usou essa palavra, né, uma palavra baixa, mas ele disse que ela é uma coroa gostosa. Acredita nisso? Não, gente, não. Gente, é o auge da pessoa querer estar no engajamento de alguma forma. A Nadine, a Nadine vai colher os frutos, parece que pra sempre, né, Nadine, desse relacionamento com a mulher, misericórdia. Foi babado, viu? Você ainda tem chamada numa entrevista de coroa gostosa. Ah, faça-me o favor, né? Dá um tanque de roupa suja pro Chaguramos e lavar pra ver se ele para o badalo aí, pelo menos um momento. Abre a boca só pra falar M. É. É impressionante. Vai se danar lá no caralho. Meu Deus do céu. Gente, saiu, Zé. Eu, hein? Socorro. O estúdio aqui tá pensando. Não. O Thiago Ramos causa isso na gente mesmo, causa. Quando eu vi o vídeo, eu pensei isso aí mesmo. Gente, eu fico, não, não é...